olá, olá tchau, tchau sim, sim não, não obrigado, obrigada obrigado, obrigada por favor de nada por favor de nada com licença desculpe com licença desculpe 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 olá tchau sim sim não não obrigado obrigada um um dois 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 três três quatro 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 cinco 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 seis sete sete um dois três quatro cinco seis sete oito oito nove 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 dez 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 quanto 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 conhecer 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 alguém cinco às férias as férias O nome. Oito. Nove. Dez. Quanto? Conhecer alguém. As férias. O nome.